Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E aí pessoal, vídeo de hoje, título aí vocês provavelmente já viram o que eu vou ter feito, né? Mas hoje, né pessoal, vamos vender o mel que a gente tem para vender, a gente está na alta do preço hoje, né? Nosso último vídeo a gente vendeu o alface que a gente tinha e olha aí, já começou já novamente a produção de alface. Olha os ovos ali como é que está, já tem um pallet cheio. Por que eu estou passando ele por cima, né? Já tem pallet cheio, dois, né? Verdade. Mas hoje vamos vender o mel e aí eu provavelmente já vou comprar o terreno novo aquele lá, né? Já vamos fazer a compra do terreno, do nosso novo terreno aí que a gente vai estar aumentando o campo do milho. Certo? Nem sei quanto é que o mel vai dar hoje aqui para nós. A gente tem uma grande quantidade de mel para estar vendendo, né? Vamos ali com o nosso caminhãozinho e tal. O Denilson, né pessoal? O Denilson falou que aqueles caminhões lá, eles têm o baú. Só deve estar separado. Eu devo ter que baixar algum outro mod ali. Uns baúzinhos ali para aqueles caminhões ali, tá? Então depois eu vou dar uma olhada. Com mais calma e tal, depois eu vejo isso, tá? Olha, chegando aqui. A gente tem mais mel dessa vez, né? Eu dividi isso em duas viagens para a gente estar levando. Certo? Deixa eu só parar aqui. Para eu ajustar aqui o caminhão para nós, né? Baixar aqui. Beleza. E baixar aqui. E já pedindo, né pessoal, para você deixar seu like, deixar o comentário. Se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Dá aquele apoio, como sempre, para o crescimento do nosso canal. E acompanhe, né pessoal? Acompanhe até o fim do episódio. Assim você me ajuda aí dessa maneira, né? Acompanhando o episódio até o fim. Então deixei aqui assim já, né? Deixa eu só abrir um pouquinho a garra, eu acho. Vou carregar daqui primeiro. Ali chegou a encher, né? Tive que tirar e já estava quase cheio ali de novo. Beleza. Vamos lá carregar em dois em dois. Para lá, né? Só não bate. Caraca, quase. Vou ver aqui a quantidade que eu vou estar levando, tá pessoal? Para a gente dividir na metade, né? O que a gente tem ali. Não bugar o caminhãozinho todo aqui. Beleza. Aqui eu acho que eu consegui largar. Vou botar três, né? Aqui. Beleza. Já foi um. Vamos pegar tudo de lá primeiro. Esse primeiro carregamento, como sempre, eu vou fazer com vocês, né? Depois aí eu faço em off e tal. Aqui. Essa lateral, vamos dizer. Essas aqui. E mais duas pilhas daquela lá que está lá fora. É a metade. Do carregamento. Tá? Que eu posso tirar daqui, né? As outras duas e tal. Para... Mas esse é o carregamento que eu vou levar, né? Dividindo a metade aí. Vamos ver quantos litros vai dar cada... Cada carregamento. Deixa eu botar aqui desse lado agora. Aí assim a gente consegue levar tranquilinho, né? Fazendo dessa maneira aí. A chuva parou. Tá pegando. A chuva que eu não ia fazer nada ali de... Relativo a campo no momento, né? Não me preocupei em estar adiantando e tirando da chuva já, né? Só empurrar um pouquinho. Só para... Poder fechar ali depois a... A lateral, nem que não tem para que, né? Dá para levar aberto assim mesmo. Só para... Levar mesmo assim, fechadinho aí, ó. Mais alguns... Valentes para a gente colocar lá. Eu vou terminar ali assim, botando... Seis ali na frente. Aí eu vou amarrar eles. E botar para trás. Que a gente consegue deixar amarrado, né? Como tem aquele negócio de faltar a cordinha e tal ali no meio. A gente vai usando assim, ó. No começo e no fim do caminhão. Aí a gente fica tranquilo ali, né? Aqui já foram... Três. Não me lembro quantas que vai ser ali para estar colocando. São nove, dez. Não sei, né? Mais um pouquinho para frente. Só ficou... Tinha ali agora, né? Beleza. Largou. Ficou. Beleza. Seis paletes já foram. É, na verdade ali vai mais... É, fazer mais ali três, seis... É, vai dar para colocar da maneira que eu estou falando para colocar, né? E ainda daria para levar mais. Amarradinho certinho, daria para levar mais. Tem que pegar ali, ó. Mais quatro, cinco, seis vezes eu tenho que voltar ali ainda. Parece que está pegando. Colocar essa aqui do meio, ó. Em cima já está meio para frente ali, aqueles paletes ali, ó. Já movimentou, né? A carga. Tranquilo. Deixa eu só baixar aqui. Está bem na pontinha aqui da... Beleza. Dá para eu amarrar essa aqui? Vai me interferir ali. Dá para eu amarro isso aqui, ó. Para não ficar movimentando aquilo ali. Aí eu posso colocar ali agora, né? Acho que mais tranquilidade. Pegar daqui mais uma. Beleza. Deixa eu só pegar aqui. E aqui eu teria que terminar todo esse ali, né? E mais duas ali ainda, tá? É isso aí mesmo. Mais seis viagenzinhas que faltavam. Contando com essa aqui que eu estou levando ali agora, né? Vamos lá. Hoje vocês vão ver mais uma venda, né, pessoal? E a gente comprar o terreno novo. A princípio, o próximo episódio vai ser... A gente abrindo lá o campo, né? Novo ali do... Do milho. Novo não, né? Aumentando ele, né? Falando errado. Aumentando ele. Eu queria ter deixado isso para a live, mas... Vai dar, né? Vai ter que fazer isso aí e tal. Na live de sábado, né, pessoal? Que eu vou estar fazendo a partir das 18 horas. Mas lembrando, né? A live fica gravada, tá, pessoal? Para você estar olhando depois. Só aquela coisa. A live é diferente aí do vídeo, né? Live vocês não vão me ver assim... Falando o tempo todo, né? Dependendo aí se tiver o pessoal acompanhando. E se a gente estiver trocando a ideia, eu vou estar falando com o pessoal que vai estar acompanhando a live, né? Respondendo perguntas e tal. E a gente conversando, né? Interagindo. Essa é a diferença aí de um vídeo, né? O vídeo aqui eu estou conversando como se estivesse conversando com vocês, mas estou sozinho aqui no momento. E aí por isso fico falando aí o tempo todo, né? Isso aí é um jeito meu aí de estar fazendo os vídeos, né? Olha, beleza. Terminando aqui. E o caminhão já se balançando todo, né? Mas aqui agora, ó. Eu já prendo essa... Isso aqui, ó. Essas ali na frente estão presas. E aí eu começo a colocar lá no final, lá onde eu consigo amarrar. E a princípio ali está presa ali aquela... Aquela carga ali, né? Caminhão balança e tal. Não é para se movimentar. A princípio essa é a ideia. Está pagando três mil e pouco ali, ó. Cada mil litros. Deixa eu só vir aqui agora. E agora vamos botar aqui no... No final do caminhão, ó. Beleza. Já não ficou bem lá atrás a carga e tal, mas... Ela está se movimentando, impressão minha. Sei lá. Parecia que estava se movimentando, né? Beleza. Daqui o que eu precisava tirar agora foi, né? Depois eu vou ter que fazer todo esse carregamento que vocês estão vendo. Fazer aqui. Fazer em off, né, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo e tal. E não ficar cansativo também, né? Vocês verem eu carregando isso aqui e tal. Sei que tem gente que gosta de ver esse trabalho. A pessoa já comentou falando isso, né? Mas aí diga aí todo mundo o que vocês acham. Está vendo isso aqui? É o jogo, né? Como já me falaram. Ah, que eu... Tem aquela coisa de achar que é repetitivo demais. Mas como falaram para mim. O jogo é isso aí. Quem gosta de Farm Simulator, o jogo é isso, né? Beleza. Eu tenho que trazer mais dois. Acho que a lança está muito lá para frente. Inclinei demais ela aqui agora. E a carga ali parece que está se movimentando. Essa aqui agora que está solta, né? Mas eu tenho que botar mais uma do outro lado lá para poder amarrar ainda. E depois colocar a última. Vou pegar daqui mesmo. A gente vai acelerar para a gente ir lá vender, né? Para ir lá vender esse mel. Vê quanto é que vai dar. Um carregamentozinho. Acho que é 3 mil a cada mil litros, né? A gente tem uma quantidadezinha. Legal de mel ali em cima desse caminhão ali agora já. Será que mais de 30 mil será esse mel? Talvez até mais, né? Ah, mas movimentou bastante já ali sim, é. Carga onde é que já vai, já aquilo lá. Beleza. Larguei ali. Deixa eu só amarrar isso aqui logo. E aqui eu tenho mais essa ali, né? Mas tá, eu vou só botar o outro primeiro. Antes eu vou botar aquela outra fita ali. Eu tenho que botar mais uma aqui. Aí o carregamento fica na metade aí dividida. Praticamente a mesma quantidade de litros que a gente vai ter agora, a gente vai ter no próximo carregamento. E o terreno aí mais para o fim do vídeo, né pessoal? A gente vai estar comprando. O terreno vocês já sabem qual que é. Certo? E o próximo terreno aí tem que ser a sede da fazenda, tá? Onde é a sede da fazenda, tá? É o próximo terreno que a gente vai estar comprando. Eu preciso disso porque a gente vai precisar aumentar silo, comprar silo grande, né? Daqui a pouco já começar a ver os outros animais. Local de guarda-palets. Tudo isso. Beleza. Aí já era. Desliga aqui por enquanto. Afrouxar e apertar correias. 8 mil litros, né? Caraca, aí sim. Deixa eu ligar o motor. Vamos ver se dá para fechar sem o caminhão se bugar todo ali. Beleza. 8 mil litros aí estamos levando. Onde que eu vou vender, né? Está valendo 3 mil e... Trezentos? 3 mil e quatrocentos. A gente vai vender no supermercado. Onde é que é o supermercado? Ah, o supermercado é o lado da igreja. Beleza, vamos embora. 3 mil e pouco ali? Só aqui nesse carregamento já dá os 30 mil. Quase, né? Estou exagerando, mas... Bom, vai dar 50 mil aí fácil todo o mel. Porém que o caminhãozinho fica assim, né? Quase... Quase indo para o capotamento aqui já. E vai sofrendo para levar isso aqui, né? 8 mil litros de mel. Pesa mais que o alface, né, pessoal? Com certeza, né? E aqui nossa sedezinha aí da fazenda, que a gente vai ter toda essa área aqui para a gente... Silo, animais... Mas para essa área plana aqui... É o problema dos terrenos aqui é isso aqui, né? Isso é tudo meio essas inclinações e tal. Talvez eu até tenha que mexer no paisagismo no terreno ali para a gente meio que aplanar essa área ali, né, pessoal? Onde é mais elevado. Eu vou ter que estar mexendo nisso aí. Eu preciso de uma área plana, mas... Para fazer a sede da fazenda, né? Então, provavelmente, a gente vai ter que estar mexendo legal com aquilo ali. Então, vamos lá, vamos lá vender esse carregamento. Aí eu vou voltar, né, fazer o carregamento em off. Fazer o carregamento da gente ali em off, o próximo ali, para eu estar só vindo vender com vocês. Então, eu tinha que ter vindo embalado aqui para... Esqueci disso. E vim controlando a aceleração ali, ó. Deu ruim aqui agora. Vamos, acelera. 4, 5 quilômetros. 6, é. Começou a querer embalar. 7, 8, 9, beleza. Saiu do... Do pior da subida ali, ó. Conseguiu embalar o caminhãozinho para a gente... E fazer aqui a venda. Vezes 3 ali dá 8, 16, 24, né? 24 mil. Mais beiradinha ali, cada um, tal. Isso aí, vai dar mais de 50 mil aí, a gente. Só com a venda do mel. Pou de bola, 200 e poucos mil que a gente vai comprar com o terreno. Vai sobrar ali uma boa grana, né? Para a gente poder estar continuando aí com os trabalhos. Ganhando dinheiro. Eu tenho soja e milho guardado para estar vendendo. A gente tem mais essa venda ali ainda, né? Em seguida ali. Mais uma graninha. Segura, beleza. Vambora. E depois eu tenho que começar a pensar ali no... Tipo, aquele reboque que eu tenho. Ele vai ficar pequeno, né? Essa colheita do milho que a gente vai ter. A próxima colheita do milho. Vai ser algumas viagens ali para guardar. Aí, eu tenho que comprar mais um silo, né? Daquele pequeno. Vou falar disso aí por causa desse... Essa produção do milho ali. Aquele silo no futuro eu vou ver. Se eu vou deixar eles por ali e tal, né? Ou se a gente vai tirar e ficar só com os grandão mesmo, né? No futuro a gente... A gente vê isso. Beleza. Segura, segura. Caraca, eu não pude nem fazer a curva direita ali com medo de... De capotar o... O caminhão. Chegamos aqui. Fazer o descarregamento. Beleza. 27.399, né? Então, pessoal. Vou lá fazer ali agora o... O carregamento. Já volto aí com o vídeo para vocês. E aí, pessoal. Voltando aqui. Terminando o carregamento com... Com vocês, né? Deixa eu só... Segura. Aqui para a gente ir lá vender o restinho aqui da... Do mel, né? Deixa eu só prender aqui. Show de bola. Tem mais... Dois palets ali para a gente estar pegando, tá? Uma coisa que eu não tinha visto. Fui ver ali na promoção. Ver se tinha alguma coisa, né? Porque eu adiantei um mês. Não tem nada assim de útil que eu vá comprar. Só que eu vi uma coisa ali que eu não sabia que tinha aquele tipo de coisa ali. Deixa eu só pegar e botar esse último aqui. Mostrar ali para vocês. Não sabia que dava para fazer isso. Claro. Não sei se é interessante. Porque a quantidade de litros que a gente colhe... Tanto batata quanto beterraba quando colhe, né? Eu não sei se vale a pena, tá? Aquilo lá. Mas tranquilo. Segura. Uma coisa que eu acho que falta no jogo... Não sei se tem mod para isso, assim. Vamos dizer... Como se fosse um mercado que a gente tivesse. Um mercado da fazenda. Certo? Um mercado da fazenda onde a gente colocaria coisas variadas para estar vendendo e tal. Talvez naquele mercado da fazenda da gente até valesse mais e aos poucos fosse vendendo. Não sei se tem talvez um mod e tal referente a isso, né? Então eu tenho que ligar o motor primeiro. Mas aqui, ó pessoal. Está aqui, né? Uma colheitadeira de beterrabas, tá? Normal. Mas isso aqui, ó. Carregue esta máquina com batatas ou beterrabas. Criará pallets embalados que você pode vender. Pô, não sabia que tinha um negócio aqui que dava para a gente fazer os pallets. Tá? Para beterraba e batata. Vocês já tinham visto isso? Para mim é novo, tá? Não sabia disso ali. Mas quem sabe aí no futuro a gente, sei lá, pega para ver, né? Quando a gente tiver, né? Batatas e beterrabas. Vambora. Vamos lá vender aí, ó. Mais 7.778 litros. Com isso aí a gente fecha aí mais 20 e poucos mil, né? E completamos 50 mil ali em vendas. Beleza, vão ficar quase 500 mil. Caraca, eu nunca fiquei com tanta grana assim. Isso aí daria para a gente comprar o terreno aqui da sede. Mas a gente vai focar primeiro lá no terreno lá para melhorar o campo do milho. Aumentar, né? Ele. E assim a gente ter mais para vender. E assim a gente ganhar mais dinheiro, né? E assim a gente vai indo. Vamos evoluindo. Pô, esse terrenão aqui para fazer a sede da fazenda. Show de bola. Só isso aqui que eu tenho que ver, né? Olha aí. Inclinação, né? Eu tenho que trabalhar com essa inclinação aí. Mas não tem, não tem terrenos planos, né, pessoal? Por aqui. E ali eu posso modificar, né? Vai ficar uns barrancão e tal. Mas a gente pode tentar ver aí de modificar aquilo ali e tal. Vamos ver. No futuro eu vejo isso, né? Deixa eu preparar a sedezinha da fazenda legal. Vamos lá, eu queria embalar aqui. Mas o problema é que aí eu na curva eu embalar. Vamos lá, consegui embalar um pouco. Não vai sofrer tanto. Até sofrer um pouco, mas não que nem a outra vez. Porque aqui assim ele já começa a embalar, né? Consegui passar ali do... Do pior, onde eu fiquei andando a 4 km por hora. Pra conseguir sair dali. Vamos, vamos. Se bora. Vamos lá, né? No mesmo local, lá atrás da igreja, pra gente estar vendendo, né? Não marquei o lugar porque eu já sei onde é que é, né? A gente já foi algumas vezes ali já pra... Tá vendendo, né? É, o alface, o ovo, o mel mesmo também. Segura. Fre, 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 fre. Será que eu tô apertando a ré ali? Ele não... Não ir parar. Vai pra dentro d'água? Vamos lá, acelera aí, caminhãozinho. Acelera pra gente chegar lá, vender, né? Isso aqui. Vou voltar na fazenda com o caminhão, acho. Com vocês. E aí, depois a gente vê ali o nosso novo terreno, né? Quero duzentos e poucos mil, né? Mas talvez a gente vai ficar com uns duzentos mil ainda. Caraca, vamos ficar com uma boa grana, né? E dá pra gente estar investindo nessa grana. O que a gente precisa comprar ali pra sede? Claro, tem o silo pra comprar. Aqui, ó. Tem isso aí, né? O silo é de setenta e cinco mil, aquele silo. Vai ter uma compra ali, já que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que investir em trator, né, pessoal? Tá precisando disso. Outro tratorzinho grande pra nós. Eita, e a carga se movimentando toda ali, ó. Tá amarrado o troço. Se movimentando dessa maneira. Beleza, já vendeu? Caraca, rapidinho. Mais vinte e seis mil. Quatrocentos e oitenta e sete mil, né? Agora aqui a gente consegue voltar mais rápido, né, pessoal? Ó. Sem a carga ali, a gente não fica aquilo ali, o caminhão quase... Quase capotando, ó. Que boinha, né? Ó. E acelerado o caminhão. Noventa por hora vai bater. Isso, vai pro mato mesmo. Segura. Aqui a gente volta rapidinho ali pra sede da fazenda. Só porque eu não quero fazer um cortezinho agora com vocês. E como eu quero voltar logo com esse caminhão, eu quero voltar. Deixar ele lá. Aqui pra trás é a nossa fazenda, né? Atrás aí desse morro. Mas aí tem o morro, a gente tem que fazer toda a volta pra gente estar chegando lá. Certo, olha aqui, né? E ali comprar o terreno. Aí no que eu comprar o terreno, eu vou gastar com paisagismo, né, pessoal? Pra gente baixar ali o campo, né? Tentar nivelar, tal. Ainda tem isso também, né? Pra você poder começar a colocar as coisas em cima ali do terreno. Vamos a ajeitar ele primeiro. Chegando aqui. Deixa eu guardar aqui, ó. Caminhãozinho. No lugar dele. Entre os dois silos, ó. Gol de bola. Beleza, né, pessoal? Vamos lá comprar nosso terreno agora? Aqui, né? Terras. Terras. E esse aqui, né, pessoal? Que a gente vai comprar R$ 266 mil. Esse aqui depois, ó. Esse aqui ali é até mais caro, aquele lá. Mas esse aqui a gente já compra pra esse lado de cá. A gente já pode estar mexendo. Aqui pra eu mexer aqui ainda e fazer uma passagem por aqui, assim. Vou ter que comprar aqui desses terrenos, né? Mais um futuro nossa sede aqui, que é R$ 396 mil. A gente vai tentar comprar isso aqui assim primeiro, né, pessoal? E esses terrenos aqui, né? Aí depois a gente se expande pra cá e tal, né? Com calma, devagarinho. Alguma coisa esse aqui no futuro aqui pra gente mexer com árvores, essas coisas? Pode ser, né? Mas vamos lá. Vamos comprar esse aqui. Comprar. R$ 266 mil. Beleza. Nosso terreno aquele ali agora, né? A gente pode ir lá, mas aí eu tenho que ir andando até lá, né? E ainda fiquei com R$ 221 mil, hein? Caraca! Comprei terreno e sobrou grana desse jeito? Isso quer dizer que estamos evoluindo. Tá ficando boa aqui a coisa pra nós. Será que eu vou passar por dentro d'água aqui pra gente estar chegando ali? Claro, não tem o que a gente ver aqui, né, pessoal? Só terra, mato mesmo. O que a gente vai ver ali, né? Vou passar por dentro d'água. Pra sair nadando. Beleza, né? Cheguei aqui. E aqui já é nosso, né? Aqui já é nossa terra. Aí eu vou ver como é que eu vou abrir, né, pessoal? Olha lá o campo lá. Do milho. Ele vai se expandir até lá. Sim, eu acho que eu vou puxar pra cá, sim, ó. Também vamos ver, né? Mas eu vou abrir bastante. Isso aqui vai crescer, né? Onde eu estou aqui. Ó, a gente vai puxar reto até lá. Ou deixa o campo reto. Vamos ver aí. Deixa essa área sem plantar aqui no canto. Pode ser também, né? Muito inclinado aqui e tal. Talvez a gente só puxe reto. Mas isso aí eu vou fazer no vídeo. A gente vai ver como é que vai ficar, né? Vai ser, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva, fica se inscreva ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou!